Mas eu não imaginei que eu fosse ter, em tantos eventos, tantas festas, ter tantos acessos, conhecer tantas pessoas. Eu já estive aqui nesse podcast, nos bastidores, da Val Marquiori, né? Da Val. Inclusive, quando ela entrevistou o Chiquinho Scarpa. Ah, você esteve aqui? Estive aqui. Porque nós locamos também esse estúdio pra outros podcasts. E isso vai gerando relacionamento, vai conhecendo pessoas. E o seu trabalho, o nosso trabalho hoje, quem está nas redes sociais, quem faz um trabalho artístico, ele depende muito do network, né? Eu costumo dizer o seguinte, você está na internet, no Instagram, você é um influenciador. Não importa o que você faça. E quem usa isso de maneira proveitosa e honesta, a tendência é crescer, né? Sem dúvida nenhuma. Você acha que qualquer um que está no Instagram é um influenciador? Ele vai influenciar alguma coisa. É, tanto pro mundo quanto pro mundo. Que ele postar duas ou três pessoas que verem, mínimo de seguidores que tiver, ele vai influenciar alguém. Por isso que hoje, né, costuma dizer que tem os juízes da internet, os desembargadores das redes sociais, né? Porque hoje a internet, as pessoas são mais... Os internautas, os seguidores, eles julgam e condenam todo mundo, né? Antigame, quanto tempo você tem de televisão? Bom, de SBT eu tenho 26 anos. E de televisão? Só de SBT. Não, antes de eu entrar em televisão, eu trabalhei em teatro. Então... Eu fiz muito teatro, muito bastidor. Então você vê, o que se falava na TV, até girar a borburinha, alguém critica... Demorava, né? Porque era dependendo... Facas, você não ficava sabendo tão rápido. Hoje você fala uma coisinha na internet... Sem dúvida. Você fala uma coisinha ali no dia seguinte e está todo mundo sabendo. É que você tem conteúdos. Muitos não têm e a gente vê pelos comentários que são influenciadores de coisas chulas. Você tem... Eu vi o comentário dos artistas famosos te elogiando lá. Muito legal isso, né? De gente que consome também, né? E muito, né? Assim, né? Eu, como jornalista, eu tenho um portal de notícias. Eu costumo dizer que é um portal social, uma coluna social. Quanto tempo que a gente não via isso, né? Porque hoje a febre são o quê? Superfície de fofoca. Sim. Então eu costumo dizer, eu não faço fofoca. Eu só falo o que é verdadeiro e o que é correto. E eu acredito que justamente por eu fazer esse tipo de trabalho, eu tenho sido bem sucedido. Olha, recentemente teve uma festa de uma famosa ex-fazendeira. Fala o nome dela. Ah, não vou falar. Nem, porque eu vou contar o desfecho. Tá. E houve um babado e aí não podia entrar mais na festa. Não podia mais entrar na festa. E eu cheguei tipo uma da manhã, uma e meia da manhã na festa. Porque eu tava vendo de um outro evento, bem de famoso. Não, não pode entrar, não pode entrar, não pode. Não, mas meu pessoal já tá aí, né? Que eu tô com a equipe e tal. Não, não dá, não dá. Deem um jeito de alguém perto dela. Burlou e deu um jeito. Falar que eu estava lá. Fala, fala que o Danilo, do portal T, Date News, tá aí. Ela veio na porta. Danilo, você tá com quem? Falei, fulano e ciclano. Mas já tem mais quatro aí que trabalham comigo. E tudo bonitinho. Com QR Code pra entrar, né? Que o evento era assim. Ela me pegou pelo braço e falou, entra comigo. Entrei de braço dado no meio da festa. Falou assim. Você soube que teve uma situação aqui complicada? Falei, sei. E você tá entrando porque eu sei que você não solta fofoca e não fala nada negativo de artista. Se não tiver o que bom de falar, você não fala nada. Que bom, hein? Tamo livre. Aí eu fiquei feliz por quê? Porque eu vi que eu tô seguindo uma linha que hoje tá escassa. Se eu tiver... Porque se a gente for procurar, você vai falar mal de todo mundo. Sempre alguém vai... Até Jesus tinha, né? Tudo, é. Até Jesus tinha. Tudo. Você sempre vai achar o podre de alguém. Claro. E isso tem muitos portais, muitos perfis. Não, eu vou falar o bem. Ah, mas não dá engajamento. Não dá. Não fala. Realmente demora, dá. Mas eu vou construir e conquistar um público diferenciado que vai valorizar o meu trabalho e vai saber que é de credibilidade. Amanhã, quando eu tiver que soltar qualquer... Não, esse portal é de credibilidade. O Danilo fala a verdade. Ele não solta uma... Ah, ele ouviu, fiquei sabendo, me disseram, recebi um print. Porque é assim que a internet vive hoje, né? É, hoje alguém fala alguma coisa ali, todo mundo já replica, né? Exato. Eu não curto esse tipo de... Eu, assim, por exemplo, se eu gosto da pessoa, eu curto. Sim. E faço um comentário. Se eu não gosto, eu não entro pra criticar. Pronto. É assim, tem que ser desse jeito. E não forço ninguém que não goste de mim a gostar de mim. Não faço mágicas pra eles gostarem. Gostou, gostou, não gostou. Tem outros. Tem milhões, né? De artistas, de palhaços, de humoristas. Então eu não faço nada pra agradar. Quer, quer. Não quer. Tem outro.